A polícia militar intensificou o patrulhamento rural durante a colheita do café em nossa região. Bom, a colheita está a pleno vapor, né? Só neste ano, gente, 24 foragidos da justiça foram presos entre os trabalhadores durante a colheita e a polícia militar pede atenção aos donos das propriedades rurais. A colheita do café acontece em 72 dos 78 municípios do Espírito Santo. Esse é um período de grande fluxo de trabalhadores nas lavouras capixabas. A criminalidade também cresce nessa época, o que exige cuidado redobrado por parte de produtores rurais. Nós vamos intensificar o policiamento nessas áreas que estão agora no período de colheita do café. Nós já temos as viaturas que rodam durante o ano, só que agora a gente vai reforçar com mais policiamento na área rural. O balanço divulgado pela polícia militar mostra que 24 foragidos da justiça foram presos trabalhando na colheita em vários municípios neste ano. Em Linhares, Rio Bananal e Soretama, 370 policiais participam desse tipo de operação que fica mais intensa nos finais de semana. Então, essas viaturas vão estar fazendo as visitas nessas propriedades rurais. Então, se o proprietário tiver alguma dúvida, tiver alguma suspeita, informa isso para os policiais militares, que os policiais militares vão poder, por exemplo, fazer uma abordagem cidadão, puxar, por exemplo, o nosso sistema de mandado de busca e apreensão de prisão, se ele está com alguma mandada de prisão em aberto, de outros estados, por exemplo, como já ocorreu em vários casos aqui no município. Para minimizar o risco de furtos e roubos, o major da PM deu algumas dicas importantes aos produtores rurais. De carteira de trabalho, para ter uma referência de onde ele já trabalhou anteriormente, a identidade dele, verificar também, e, se possível, acessar os sites da Justiça Estadual e Federal para ver se não tem nenhuma restrição criminal com esse trabalhador, como se fosse uma certidão negativa, criminal. Isso nos sites consegue puxar. Além disso, se possível, informações de outras pessoas, que talvez ele já trabalhou em outra propriedade rural, quem são essas pessoas que estão vindo. Eu sei que é difícil, porque geralmente são muitos trabalhadores, e, além disso, observar o dia a dia como é que é esse contratado, como é que ele fica dentro da propriedade, se ele faz muita pergunta sobre movimentação do proprietário, observar principalmente a época de pagamento, que geralmente os proprietários costumam fazer o pagamento em dinheiro na propriedade, ainda tem esse hábito no município. Então, ficar atento com essa questão do pagamento, com esse funcionário. Se possível, os meios de pagamento sempre serm meios eletrônicos, piques, um cartão, enfim, os meios eletrônicos são os meios mais seguros, evitar de levar grande monta de dinheiro para a propriedade fazer o pagamento. Todo cuidado é pouco nessa hora, na hora de contratar. E observar o comportamento também. A maioria, é claro, a gente sabe, são de pessoas trabalhadoras, mas sempre há criminosos ali tentando se esquivar. Então, vamos lá.